Desde a queda no Éden com a ascensão do pecado, a vida da humanidade mudou de forma drástica. Se antes da queda o homem vivia em harmonia com Deus e a criação, depois dela, agora separado do Criador, o próprio homem se vê em condição de debilidade. Diante de uma terra amaldiçoada, cheia de dores e incertezas. Antes do pecado existia uma vida plena, sem doenças, mas agora a humanidade se encontra frágil diante de muitas dores e enfermidades. Neste vídeo você aprenderá que a cura divina é um anseio antigo da humanidade e o Senhor por graça e misericórdia alcança os doentes. Assista até o final, o vídeo, e descubra o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E já quero convidar você a se inscrever no canal, clicando nesse botão aqui embaixo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum estudo aqui do canal. Deus te abençoe. Diante do momento que estamos vivendo, muitas pessoas estão em desespero. Vidas estão sendo perdidas. A promessa de cura e a busca por ela nos levam à antiguidade. Já nos tempos de Moisés, Deus estava revelando o caminho para a manifestação das curas no meio do seu povo. Vejamos o que está escrito em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Observe que existe uma necessidade de dar ouvidos à voz do Senhor, ou seja, guardar suas instruções e mandamentos, agir com retidão diante da lei do Senhor, pois Ele é o Deus que te sara, é o Deus que nos sara. Êxodo, capítulo 23, versículo 25, diz assim, E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Mas, sirva ao Senhor, meu irmão, confie nele, e Ele removerá todas as suas enfermidades. Mas talvez você esteja se perguntando, será que Deus realmente quer me curar? Será que essa é a sua vontade? Bom, vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre isso, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Você entendeu o que esse texto está dizendo? O desejo de Cristo é curar, é libertar o doente das suas amarras, É conduzir o doente a uma vida de cura, uma vida abundante, uma vida plena. Cristo, em seu ministério terreno, por onde passava, ministrava a cura de todas as pessoas. Isto já havia sido anunciado anteriormente pelos profetas. Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Tudo isso para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diante do que foi apresentado, então a questão é, por que não são todos que estão sendo curados ou não são curados? O que determina se eu vou ser curado ou não? O que acontece? A escritura tem resposta para tudo isso. Mateus, capítulo 13, versículos 57 e 58. Nós ainda vamos ver algo muito importante. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Nesse episódio, vemos que Jesus está na cidade de Nazaré, a sua cidade onde ele foi criado, passou grande parte da sua vida. E mesmo Jesus estando ali, querendo operar muitos milagres, querendo operar sinais, querendo curar, as pessoas estavam sendo incrédulas, porque conheciam a família, conheciam Jesus e não acreditavam nele. Não estavam crendo no que ele poderia fazer ali. E por isso ele não pôde operar ali grandes sinais, grandes milagres. Perceba que o oposto da fé é a incredulidade. Não estamos falando apenas de duvidar ou de incertezas, mas sim de uma total falta de confiança no agir de Deus. Sem fé, não existe possibilidade para que o milagre venha a acontecer. Vamos ver Lucas, capítulo 9, versículos 40 e 41. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Neste relato descrito por Lucas, vemos a tristeza de Jesus em ver que está no meio de uma geração sem fé. E ainda por cima uma geração perversa, sem Deus. Não seria essa a situação que estamos hoje? Será que não estamos vivendo no meio de uma geração que está corrompida, uma geração sem fé? Diante desse panorama, será que os milagres podem acontecer? Será que os milagres vão acontecer? Será que a cura será realizada? Reflita um pouco. Pense nisso. Vamos deixar a incredulidade e abraçar a fé. É fato que conforme relata as escrituras, Cristo tem poder sobre as enfermidades e pode curar qualquer pessoa. Venha hoje até Cristo com fé, humildade e receba novamente a sua saúde. Algo importante de se ressaltar é que existem enfermidades que têm sua origem diretamente vinda no maligno. Um grande exemplo disso é Jó, que sofreu com uma chaga em seu corpo e a mulher encurvada, que por meio de possessão espiritual não podia endireitar-se. Mas Cristo, por graça e por misericórdia, liberta os cativos para que se coloquem em pé, em uma posição endireitada, livres das amarras de Satanás. Creia em Jesus Cristo, ele pode curar e tirar toda a dor da sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra do Senhor vai gerar fé em seu coração e esta fé produzirá a cura que você está precisando. Se você ficou comigo até aqui, por favor não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like para ajudar no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. Ative também o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deus te abençoe e te guarde. Forte abraço.